Olá, começa agora o Jornal Panorama, que traz para você as notícias da Assembleia Legislativa. Nesta edição você vai ver em destaque. O deputado propõe fim do uso de descartáveis na Assembleia. A Comissão de Infraestrutura continua a discussão sobre transporte aquaviário. A Assembleia pode ter entreposto para descarte de lixo eletrônico e tecnológico. Assembleia sustentável. Deputado quer fim do uso de descartáveis dentro da Assembleia. Depois de apresentar projeto de lei proibindo o uso de copos de plástico em restaurantes, bares e barracas de praia no Estado, o deputado Emílio Mamere quer que a casa dê o exemplo. Ele falou sobre a matéria com o Jornal Panorama. Nós já temos um projeto de lei vedando a utilização desses elementos descartáveis, principalmente copos, a nível de Estado. Então nós entendemos que isso é tratar melhor o meio ambiente. Esses produtos de plástico têm uma dificuldade muito grande de desaparecer. Leva uns 150 anos para ele ser removido, enquanto que outros produtos que poderiam substituir têm uma vida média menor e com isso nós teríamos os benefícios do que tange ao meio ambiente. Então se nós estamos propondo isso para o Estado, seria coerente também propor isso para a Assembleia Legislativa, que poderia estar dando esse exemplo, já que é um assunto importante, reconhecido, aprovado em outros estados e poderíamos começar esse trabalho aqui dentro da Assembleia, até para dar exemplo. E as pessoas podem me perguntar, poxa, isso não é difícil? Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos nos adaptar? Eu cito como exemplo o cigarro, o fumo. Quando as pessoas que fumavam nos ambientes públicos receberam a informação que isso não era possível, todas as pessoas colocaram ele em dificuldades. E hoje a gente observa que nós conseguimos avançar com relação a isso, as pessoas nem falam mais nesse assunto. No ambiente público ninguém mais fuma, os aviões, ninguém mais fuma de avião. Então tudo tem que ter um começo, nós temos que sair da nossa zona de conforto, se nós queremos trabalhar em prol da população, em prol do nosso meio ambiente, que é fundamental para gerações futuras. Já o deputado pastor Marcos Mansur quer facilitar o descarte de lixo eletrônico e tecnológico para o capixaba. No projeto de resolução apresentado, ele sugere que a Assembleia disponibilize um local para servir como entreposto para descarte de pilhas, baterias, celulares, computadores, micro-ondas e outros. Veja o que o deputado falou sobre o assunto. Nós estamos assim cada vez mais abertos e mais transparentes para receber a nossa população e prestar serviço ao nosso povo. E esse projeto, ele vem exatamente nesta direção, de ampliar o atendimento ao povo. Na verdade, o projeto, ele quer que a Assembleia Legislativa, ela tenha um posto, ou seja, um entreposto, mais um aqui na Grande Vitória, porque, diga-se de passagem, são poucos lugares onde a população pode fazer um descarte, por exemplo, de uma bateria de celular, de uma bateria de laptop, de um computador. Enfim, nós queremos que nós tenhamos aqui um local adequado e uma recepção adequada para esse material, para que a Assembleia possa dar o exemplo de contribuir e facilitar para o cidadão a sustentabilidade do meio ambiente. Então, a nossa proposta nesse sentido da Assembleia ampliar o seu leque de atuação, eu tenho certeza que vai ser muito bem acolhido pela população, muito bem aceito. Aqui nós estamos num local até, estrategicamente, bem posicionados em frente ao maior shopping da Grande Vitória, onde as pessoas aqui têm um fluxo e um acesso de pessoas grandes no entorno da Assembleia. Nós temos pessoas aqui de tantos poderes que trabalham, também de escritórios. Enfim, é um local extremamente estratégico para que esse descarte desse material possa ser efetuado. A gente quer fazer uma prestação de serviço à população e ao meio ambiente. Continua a discussão sobre o transporte de passageiro pelo modal aquaviário na Comissão de Infraestrutura. Desta vez, o convidado do colegiado falou sobre um modelo de barco em alumínio. O retorno do sistema aquaviário na Grande Vitória continua em pauta na Comissão de Infraestrutura. O colegiado recebeu o diretor executivo de uma empresa fabricante de embarcações de transporte de passageiros. Ricardo Cardoso apresentou o modelo fabricado com alumínio, com capacidade para até 60 pessoas. Ele falou sobre os diferenciais do modal de transporte. O alumínio, além de ser um material leve, ele tem uma resistência mecânica muito grande e proporciona você construir embarcações de baixo peso. A vantagem disso é que você precisa de motores de menor potência. Isso relativamente, a consequência disso é que você vai ter um consumo menor de combustível e o custo operacional da embarcação feita com alumínio é mais baixo se comparado com fibra de vidro e ferro. A comissão está elaborando um estudo de viabilidade do sistema aquaviário para apresentar ao governo do Estado. Embarcação importante com combustível a diesel, que transporta até 60 passageiros, com calado de apenas 50 centímetros, ou seja, nesse importante aqui para a navegabilidade aqui na Baía da Grande Vitória, que atende a demanda nossa. E é mais uma etapa que nós cumprimos aqui na Comissão de Infraestrutura. Acredito que nós tenhamos mais uma apresentação de uma operadora de transporte aquaviário do Estado da Bahia. E assim, finalizando esse ciclo, nós estaremos encaminhando para o governo do Estado com uma nota técnica, que vai ser feita a várias mãos, em especial com a parceria da Associação Brasileira de Engenheiros, que é a ABENC, mostrando que tudo aquilo que nós tivemos aqui de apresentação na Comissão de Infraestrutura, com uma avaliação nossa, diante daquilo que nós já conhecemos do transporte aquaviário de passageiros. Hoje tem plenário do povo e a pergunta é, motorista de ônibus, caminhões e vans deve ser dispensado do exame que detecta uso de tóxico? Veja o que o Capsaba pensa sobre essa proposta de mudança na lei de trânsito que está tramitando em Brasília. Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei do governo federal que altera o Código Brasileiro de Trânsito. Entre as medidas, uma delas quer extinguir a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas de ônibus, caminhões e vans. A medida está causando polêmica, porque especialistas acreditam que o trânsito vai ficar ainda mais violento sem a obrigatoriedade do exame. Para justificar, o governo alega que o exame é caro e pouco eficaz. E você, o que acha disso? O plenário do povo vê as ruas para ouvir a população. Como é um trabalho que vai lidar com a população, vai lidar com pessoas, são pessoas que vão prestar serviço, eu acho que elas devem sim fazer esse exame. Eu acho que ele não pode ser retirado, eu acho que é de grande importância que permaneça para o bem de todos nós que participamos desse trabalho, consumimos esse serviço, eu acho que é para a nossa própria proteção. Então eu não concordo que seja retirado. Eu sou contra a extinção do exame toxicológico para motoristas profissionais que exercem a categoria de forma profissional, porque de 2015 para cá, quando teve, quando esse exame está em incidência, está válido, é obrigatório para retirar, para exercer a profissão, houve um número drástico de reduções de acidentes de trânsito. E além disso, além de ter essa obrigatoriedade do exame toxicológico, eu ainda vou um pouquinho mais além, porque a gente precisa também fiscalizar dentro dessas clínicas para inibir qualquer tipo de forma de burlar a legislação. Eu sou a favor que os profissionais de trânsito realizem o exame toxicológico sim. É um problema social que nós vivemos no nosso país, o consumo de droga é extensivo a toda a sociedade, então da mesma forma que o profissional de trânsito tem essa obrigação de realizar o exame, eu acredito que para a sociedade seria interessante que outros profissionais também fizessem esse tipo de exame. Cito o exemplo da polícia militar, polícia civil, militares das forças armadas e também posso citar com muita tranquilidade os membros dos três poderes, poder executivo, legislativo e o judiciário. Acho que seria o melhor para a nossa sociedade que todos fizessem esse exame periodicamente. Tem que ter o exame porque é essencial você saber toda a procedência do motorista e tudo mais, porque é um método também de você fazer uma seletividade nos motoristas, evitando algum possível, não sei, usuário, alguma coisa assim, pondo em risco os outros motoristas, os outros condutores. Tem que ter o exame, eu concordo, porque acabou com muitos acidentes, melhorou mais a situação do brasileiro. Se deixar continuar do jeito que estava, muitas pessoas acabam com a vida dele, o motorista não está nem aí com ninguém, vai usar droga, então eu sou a favor que seja feito o exame. Cada vez que mexer com habilitação tem que fazer o teste. Essa semana mesmo aconteceu um acidente aqui na BR-101, eu não sou daqui, sou do Rio Grande do Sul, mas estou ligada. Então, o cara tinha rebite dentro da carroceria, então. Sou contra, porque os caminhoneiros e os motoristas que vão por essas estradas, eles precisam ter responsabilidade. Inclusive, aconteceu um acidente na minha família, minha irmã está acamada, devido a um tipo de caminhoneiro desse que estava com anfetamina ou algo parecido no sangue. Então, eu sou totalmente contra, tem que ser fiscalizado mesmo. Inclusive, os acidentes diminuíram nesse período, né? Então, deveria ser mantido. Eu sou totalmente contra, tendo em vista que a gente já avançou em relação à diminuição de acidente de trânsito devido a esses exames, que são de suma importância. Sou contra, porque o exame toxicológico é uma forma de prevenir acidentes e garantir que o motorista está dentro dos limites corretos. Sabemos que muitas drogas e remédios, eles interferem no sistema da pessoa e ela pode causar muitos acidentes. Então, eu sou muito contra essa mudança na lei. Sessão Solene da Assembleia prestou homenagem a lideranças evangélicas com atuação no Estado. Pastores e missionários de várias denominações evangélicas foram homenageados pelo Parlamento Estadual em reconhecimento ao papel de liderança religiosa que exercem na Grande Vitória e no interior do Estado. O ato foi em alusão ao Dia do Pastor, celebrado no segundo domingo de junho. O presidente da Convenção das Igrejas Independentes e dos ministros das Assembleias de Deus no Espírito Santo foi um dos homenageados. Hoje, eu completei 30 anos de unção no dia 16 de fevereiro, agora. E eu fico feliz com uma atitude tão nobre de Vossa Excelência, o deputado José Esmeraldo, e essa casa, e convidar os pastores aqui para os homenagear. Mas não convidando figura marcada, trazendo aquelas pessoas que realmente trabalham no Evangelho. A sessão solene, que homenageou 59 lideranças evangélicas, foi uma iniciativa do deputado engenheiro José Esmeraldo. O ministério pastoral envolve enorme responsabilidade diante de Deus, que os chamou de em Cristo, diante da igreja a que servem, diante da sociedade humana que espera que sejam exemplos de verdadeiros cristãos, diante das verdades do Evangelho. O Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.